Foi mais percepção sua de mercado ou você foi espelhando em as pessoas que já faziam as apostas? Você tinha uns caras lá que eram grandes e tal? Sim, na verdade eu sempre espelhei, porque eu acho que a gente tem que sim espelhar nas pessoas e eu sou uma pessoa muito ambiciosa, né? Diferentemente de ganância. Então eu sempre fui uma pessoa que gostei de dinheiro, sempre gostei. E quando eu me vi numa situação que eu não tinha aquilo que eu gostava, eu me senti muito mal. E aí eu vi os caras grandes fazendo dinheiro, né? Eu falava, pô, o cara consegue, o que ele tem de diferente de mim? O cara tem dois braços, duas pernas, faz a mesma coisa que eu, ele não é melhor que eu. Eu vou conseguir fazer isso aqui dar certo também. Aí eu comecei a me espelhar, só que aí tem um grande problema também. Quando você se espelha muito e você não alcança aquele resultado, você se frustra, né? Aí tem essa questão. Só que aí chegou num momento que eu falei, pô, eu tenho que fazer. Aí eu consumia conteúdo e colocava em prática. Consumia conteúdo no YouTube e colocava em prática. Aí eu falava, pô, essa estratégia dá certo, essa aqui não dá certo. Essa aqui eu vou modelar pro meu jeito. Aí foi quando as coisas começaram a dar certo. Comecei a encarar o mercado de maneira séria. Aí foi quando o negócio deslanchou. Aí, tipo, graças a Deus, me encontrei, né? Encontrei o que eu devo fazer nessa terra, né? Aí foi quando as coisas começaram a dar certo de verdade. Aí encaixou tudo certo. Aí encaixou, as coisas começaram a andar. E aí você começou, quando você começou a ganhar, você falou assim, mano, eu vou começar a fazer vídeo no YouTube direto? É, foi na verdade, foi um... Depois que eu comecei a ganhar dinheiro, uns dois, três meses, eu tinha um parceiro de negócios que ele falou assim, pô, você manda bem, mano, você tá ganhando o maior grano agora. Ele falou assim, por que você não cria conteúdo pro YouTube? Eu falei, você é louco, mano. Você é louco. Não sei nem falar direito. Como é que eu vou falar no YouTube, mano? Aí ele falou, não faz, mano, faz. Aí uma vez eu sentei assim com ele numa mesa assim, eu falei pra ele, olha isso aqui no YouTube. Tem uma caralhada de cara no YouTube que faz a mesma coisa. Quem sou eu, mano? Os caras vai... Você tava procurando a perfeição de cara, né? É, daí eu falei, mano, que você é louco. Eu me sabotando, tá ligado? Aí ele pegou e falou assim, não, faz, mano. Faz, faz, faz. Aí eu sou muito grato a ele. Aí eu lembro bem desse vídeo, mano. Tipo, eu tinha um notebookzinho velho assim. Aí era na câmera do notebook. Aí eu criei um roteiro. Aí eu coloquei na frente assim. Aí eu... Era quatro horas da tarde. Aí eu gravando lá. Aí eu errava. Aí eu chorava. Aí eu chorava. Puta, eu errei, caralho. Aí eu não tinha edição, esses caralhos, nem nada. Aí ele falou assim, calma, cara. Faz, vai dar tudo certo. Aí eu cortava. Eu demorei quatro horas pra gravar um vídeo de 15 minutos. Foi mais engraçado. Depois que vocês forem no meu canal, o meu primeiro vídeo, a luz vai caindo porque vai ficando de noite. Vai escurecendo, mano. Efeito, mano. É. Durou efeito. Vai escurecendo, mano. Aí eu, caralho, mano, que merda. Mas olha como é que as coisas, né? É o vídeo que mais tem visualizações. Tem mais de meio milhão de visualizações. É o vídeo que propulsou, assim, de tudo. E aí foi mais engraçado que nesse dia que eu gravei o vídeo, eu entreguei pra ele, tá aqui gravado. Aí ele falou assim, agora eu vou postar. Aí eu falei, mano, ninguém vai assistir essa merda, não. Aí eu tava... Foi mais engraçado. Tava frio e tava chovendo. Aí eu fui no mercado. Aí eu fui a pé, tá ligado? Mexendo o celular assim. Aí na hora que ele postou o vídeo, passou uma meia horinha assim. Aí eu tava indo pro mercado. Aí caiu a notificação. Você tem um inscrito. Eu falei, quem é esse doido aí, mano? Aí começou. Falei, caralho, não é que é verdade, mano? Aí passou dois, três dias. Tinha dez pessoas, quinze. E começou a crescer. Aí eu peguei e falei, pô, interessante. Aí eu... No começo você não é monetizado. Você não ganha dinheiro nem nada. Porque o YouTube é só conteúdo. Você tem que se virar lá pra você ser enxergado pelos caras. E aí ele falou assim, ó. Começa a fazer conteúdo. Aí eu falei, beleza. Aí foi. Comecei a gravar conteúdo. Aí começava a gravar as estratégias lá. Tipo, cru, cru, cru. Que você jogava, se falava e jogava. Dava certo e falava, vou ganhar isso. Exatamente. Aí a Fazenda, aí tipo, teve uma série que eu fiz lá onde uma banca de alavancagem de banca. Os outros até zoam. Porque eu falei que eu ia tirar uma banca de 30 reais pra chegar no determinado valor. Só que eu fiz 10 episódios e não saí dos 30 reais. Foi muito engraçado. Essa mesmo. E a galera falou assim. Aí eu falei, pô, mano. É dificuldade. Imagina, a pressão é absurda, velho. E aí eu colocava lá. E aí eu explicava. Tô fazendo essa entrada por causa disso e disso e disso. Tô apostando por causa disso e disso. Aí tipo, eu finalizava, né. Aí parava o vídeo. Aí depois eu voltava. Ó, galera. Não bateu aqui não. Mas você falava a verdade, pô. Não, eu falava, então. Isso que o pessoal gosta. Não, e o mal engraçado que, tipo, era pra ser uma série de 30 vídeos, eu só fiz 10. Eu falei, eu vou passar vergonha, mas eu vou passar nas 10 só. Chega. Chega, tá bom já. Mas a galera nos comentários fala, pô, é isso mesmo. É assim mesmo que funciona. Não é todo dia que você vai ganhar, não é todo dia que você vai perder. Aí tinha dia que acertava tudo. Aí, pô, legal. Aí dava gosto demais. Aí, tipo, caralho que você já tinha feito já. Aí começou. Aí eu falei, pô, começando a crescer. Aí a gente começou a criar conteúdo, conteúdo. Aí eu falei assim, ó, vou criar conteúdo. Eu falando, eu mostrando. Aí eu criava técnicas, mostrava. Criava conteúdo e mostrava. Aí começou a crescer, velho. Começou a crescer, crescer, crescer. Aí eu, caralho, que da hora. Aí isso foi me motivando a trazer mais conteúdo. E aí, graças a Deus, hoje a gente tá num patamar muito bacana com relação ao YouTube. Mas foi uma coisa totalmente despretensiosa. E o podcast, você é o primeiro do Brasil? Nós somos o maior. O maior podcast de aposta esportiva do Brasil. Também fomos pioneiro, né? Depois de nós vieram mais três podcasts. Mas, tipo, inclusive, recentemente eu entrevistei o Sérgio Freitas, que ele tem um podcast também. Ele é lá de Fortaleza. E ele falou que ele se inspira muito no nosso podcast, porque nós somos o primeiro e o maior hoje no Brasil. Então, foi também totalmente despretensioso. Chegou numa época, assim, que eu tava com 300 vídeos no meu canal, no YouTube, e não crescia mais. Tipo, porque não tinha mais conteúdo. Caralho, 300 vídeos pra você falar de um assunto bem reservado, é difícil. É diferente, por exemplo, pra nós, o cara que tem canal... O nosso muda toda hora. O nosso muda toda hora. O cara consegue fazer um vídeo. Tem conteúdo sempre. É conteúdo eterno. Aí eu tava pensando, ou eu reciclo conteúdo, eu faço alguma coisa nova. Eu pego um vídeo anterior e regravo ele numa nova roupagem, tal, tal, tal. E aí, eu tava com essa ideia de podcast. Falei, pô, gravar um podcast, gravar um podcast. Mas como eu ia fazer? Aí eu não sabia. Aí eu falei, quem é que eu vou convidar? Aí eu tinha trocado de... Porque deu uma treta com esse cara aí que a gente teve de co-produtor, né? Aí eu encerrei a parceria com ele e consegui um outro. E o cara mexia com apostas. Ele mexia com corrida de cachorro. Eu falei, mano, vou fazer um podcast e vai você, velho. Não, vai ter corrida de cachorro, velho, pra apostar. É, corrida de galgos que fala. Não, mas assim, pela internet. Pela internet. É, uma corrida de galgos, né? Aquela raça mais... Mas só de corredor, cachorro feio pra caralho. Mas depois ele escoe. Aí ele falou assim, vou fazer um podcast. Eu falei, cara, eu falei, vou fazer um podcast. Você vai? Ele falou, vamos. Aí começou. A gente fez o primeiro podcast. Eu falei, mano, ninguém vai vir nessa merda, mano. Quem é que vai vir aqui? Aí eu comecei a chamar os caras, mandando mensagem no Instagram mesmo. Pô, tem um podcast aqui, tal, tal, tal. Vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Daqui a pouco, mano, começou os caras grandes. Eu falei, porra, mano, o negócio começou a crescer. O cara grande chamando pra... Pô, posso participar, tal? Não, 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 grande. Chegou a participar, a querer, a participar. Mas, por exemplo, um cara que é amigo de outro grande. Aí veio esse grande. Aí o cara falou assim, pô, eu vi que tal pessoa foi. Eu também tenho interesse em participar. Mas eu já tinha mandado mensagem pro cara. Isso acontece com a gente. Mas eu já tinha mandado mensagem pro cara e o cara não viu. O cara não viu. Ficou lá, tipo, ficou nas solicitações lá. Ele apagou, pá, já era. Beleza. Aí, uma vez eu entrevistei o Danilo Martins. Que é o cara referência, assim, também, muito, muito bom. E aí os caras começaram, pô, eu vi que o Danilo Martins foi no seu. Pô, legal, seu trabalho é diferente, tal, tal, tal. Vamos marcar o nosso. Aí começou, aí começou. Aí hoje a gente tá mais de 30 episódios já, graças a Deus. E é totalmente despretensioso também. Foi uma coisa louca acontecendo assim. Eu falei, pô, tivemos que reinventar pra não cair no ostracismo, né? Porque senão tinha que reinventar, reciclar conteúdo. Aí começa a complicar. Mas agora esse ano, por exemplo, é um ano bacana. Porque teve Champions League, vai ter a final. Tem ano de Copa do Mundo. Então dá pra gente ter outras coisas nessa questão. Aí foi bem bacana também.